Nesse vídeo aqui a gente vai falar de uma classe de fundos imobiliários que sofreram demais com a pandemia que podem estar muito baratos nesse momento e eu tô falando aqui dos fundos imobiliários de shopping então fica comigo até o fim desse vídeo que eu ainda vou te mostrar que três fundos imobiliários desse tipo que estão muito baratos e fala pessoal Pedro aqui para mais um vídeo aqui do Bora investir então nesse vídeo aqui a gente vai falar especificamente aqui sobre os fundos de shopping existem muitos fundos imobiliários bons nessa classe mas eles sofreram demais com a pandemia e a gente vai entender mais um pouco sobre eles agora então já chega aqui se inscrever no canal já deixa o seu like ali e também ativa o Sininho da notificação caso você queira receber um aviso sempre que tiver um vídeo novo por aqui galera então quando a gente compra aqui um fundo imobiliário é como se a gente tivesse comprando ali realmente um pedacinho daqueles grandes imóveis né de vários grandes imóveis e basicamente aqui a gente tem vários tipos de fundo né mas basicamente as maiores aqui esse que a gente vai encontrar o maior número de fundos são a de tijolo a de papel e também a de fundos de fundos a primeira que os fundos de tijolos aqueles investem em imóveis físicos os fundos de de papéis vão investir em papéis do mercado imobiliário investimentos do mercado imobiliário então lá dentro daquele fundo só vão ter aqui é fundos que vão ter alguns investimentos aqui atrelados ao mercado imobiliário e pode ser que eles não tenham imóveis físicos realmente e o outro tipo aqui são aqueles fundos imobiliários que eles vão investir em outras cotas de outros fundos que a gente tem por aí dentro de cada classe a gente tem as subdivisões e nesse caso aqui né a gente tá falando os fundos de tijolos é lá que os fundos de shoppings estão então dentro dos fundos aqui de tijolos né a gente pode ter por exemplo os fundos de galpões logísticos fundos de lajes corporativas que vão ter grandes empresas alugando esses espaços lá e por último os nossos queridos aqui fundos de shopping falando especificamente desses fundos aqui pessoal eles vão na maioria das vezes aqui tem vários shoppings né você pode andar em vários shoppings por exemplo em são paulo na sua cidade aí aqui mesmo Belo Horizonte aqui que fica perto aqui da minha cidade vários dos shoppings hoje em dia eles fazem parte aqui de grandes fundos imobiliários aqui na tela vão aparecer aqui alguns imóveis aqui de alguns fundos imobiliários aqui que podem ter aí na sua cidade então quando você tiver andando por um shopping pode ser que você esteja aí andando em um dos fundos em um shopping de um dos fundos imobiliários que a gente vai falar por aqui e esses fundos aqui pessoal os fundos de shoppings foram uma das classes aqui que mais sofreram durante a pandemia e que ainda não se recuperaram o fluxo de pessoas ainda não voltou a ser como era antes e nem a expectativa do mercado em relação a esse tipo de fundo imobiliário então a gente encontra aqui muitos fundos imobiliários desse tipo que ainda estão baratos para a gente saber que se o fundo imobiliário tá barato a gente tem que entender um indicador aqui que é o p sobre vpa que é o preço daquele fundo dividido pelo valor patrimonial que ele tem esse indicador mostra para a gente que simplesmente que o preço da cotação daquele fundo pode estar bem mais baixa e que ele tá com preço aqui abaixo do valor patrimonial dele né quando um momento ideal seria que cotação e valor patrimonial fossem iguais né se um descasa do outro a gente tem a gente a gente pode ter um preço muito alto naquele momento ou um preço muito baixo de novo aí na tela aparecendo aí alguns alguns p sobre vpa aí de alguns setores que a gente tem aí de fundos imobiliários a gente pode ver que outro setor que sofreu bastante também foram de fundos imobiliários que tem escritórios né que tem empresas que alugavam esses escritórios muitas empresas não voltaram a trabalhar fisicamente já foram para o home office direto então a gente vê ali na imagem né na imagem que passou ali agora né os valores abaixo de um aqui significa que esses fundos imobiliários ainda estão muito baratos né estão com preço de cotação muito baratos depois a gente tem seguindo aqui os de shoppings que ainda estão sofrendo bastante o IFIX como um todo aqui que é o nosso indicador aqui dos fundos imobiliários continua também abaixo de um né significa que a maioria dos fundos imobiliários lá estão baratos ainda já os outros fundos aqui que estão mais caros aqui são os fundos de papel né de ativos financeiros aqui porque esses o pessoal quis comprar muito que eles estão pagando mais alto agora porque as taxas estão muito alta de juros né então eles acabam pagando mais dividendo e outra coisa que aconteceu aqui um problema com esses fundos aqui é o pagamento de dividendos dele que não ficou mais constante como era antes né muitos bons fundos aqui tiveram problemas realmente para pagar na pandemia você tá vendo aí na tela também um deles que teve essa caída muito forte aí depois voltou se recuperou mas ainda todos os fundos imobiliários desse setor ainda estão ainda com dificuldades né o fluxo de pessoas no shopping já tá melhorando e esses fundos tendem no futuro a se valorizar bastante eu vou te mostrar ali agora na tela três fundos imobiliários para você conhecer só para você entender quais são eles quais são esses fundos especificamente lembrando que não é nenhuma recomendação de investimento aqui pessoal são só três exemplos de fundo aqui realmente para você entender saber quais são estudar mais sobre eles aqui embaixo do vídeo pessoal para quem quer entender como selecionar fundos imobiliários como investir também vou deixar o material exclusivo então vai lá dar uma olhada que ele pode te ajudar demais nesse caminho para você escolher os melhores fundos imobiliários e ter uma renda passiva vindo aqui desses ativos financeiros mostrando aqui os nossos três fundos imobiliários pessoal primeira que é o visc11 né lembrando que aqui é só para você conhecer esses fundos mesmo não é nenhuma recomendação de investimento e aqui a gente tem aqui né o p sobre vp desse fundo aqui que tá abaixo de um né significa que ele tá com preço abaixo do valor patrimonial dele se a gente descer aqui a gente consegue ver aqui esse problema aqui que ele teve né foi na época aqui da pandemia que ele diminuiu o pagamento dele aqui de proventos né depois subiu de novo teve uma queda e voltou aqui de novo e aqui embaixo a gente consegue ver aqui também os ativos dele né você pode olhar aqui aonde são os shoppings aqui desse fundo aqui a gente tem um hsml11 também um fundo imobiliário que também tá abaixo aqui é o abaixo de um aqui no p sobre vp dele aqui também esse aqui é um fundo imobiliário que tem menos ativos aqui na na carteira dele é e aqui também a gente consegue ver aqui é onde estão situados os shoppings aqui onde ele tem os imóveis dele e por último xpml aqui também é um fundo aqui abaixo de um aqui também no p sobre vp aqui são todos os fundos que sofreram aqui na pandemia inclusive ele que parou de pagar por um tempo mas já tá retomando aqui também e aqui embaixo a gente consegue ver todos os ativos dele né quais quais são os ativos que é extremamente importante da gente saber para definir se a gente vai investir no fundo ou não então nesse vídeo é isso aí pessoal espero que você tenha gostado aí que ele tem te ajudado a entender como funciona aqui os fundos imobiliários de shopping né eu te mostrei alguns exemplos também manda aqui embaixo se você já investe em algum deles se você tem algum preferido também eu espero que você realmente tenha gostado desse vídeo que ele tem te ajudado eu vou ficando por sempre aqui aquele abraço e bora investir